O lado oculto das superstições ainda dita o comportamento e as crenças de muita gente. Há aqueles que não acreditam. Você não tem nenhuma superstição? Não. Nada? Passar debaixo de escada, esse tipo de coisa? Não. Tem gente que... aquela história, acredita nessas coisas, né? Eu não acredito muito não, acho que toda sexta-feira é a mesma coisa. Mesmo para quem não acredita muito em superstição, há o conhecimento sobre muitas delas. Jogar sal pelo ombro, gato preto, justamente hoje é sexta-feira 13. Entre as mais conhecidas está a da sexta-feira 13. Associada à figura do gato preto, muitos acreditam que a data é sinônimo de azar. Mesmo quem não acredita conhece bem o significado. As pessoas sempre tem aquela cor assim de azar. O gato preto, a pessoa vê um gato preto assim. Ah, meu Deus do céu, eu vi um gato preto de sexta-feira, azar total, né? E você não tem medo do gato preto da sexta-feira 13 também, não? Não, não, não. Eu não. Eu tenho uma sexta-feira com uma qualquer. Mas o que dizem os místicos sobre esse assunto? Rafael Noleto é bruxo e nos explica a origem da superstição em torno dessa data tão cheia de simbolismo e mistério. Essa data de sexta-feira, ela era celebrada como um dia de culto a diversas divindades de diferentes mateões, como um dia de culto à sexualidade, às deusas do amor, às deusas da fertilidade. E com a dominação do patriarcado, com a dominação da religião monoteísta, esses aspectos de sexualidade acabaram sendo demonizados ao longo do tempo. E criou-se um aspecto negativo dessas crenças relativas aos cultos que aconteciam na sexta-feira. E uniu com esse significado de 13, ser um número de sorte para alguns, de azar para outros. E aí hoje a gente chegou a essa tradição da sexta-feira 13. No fim das contas, superstição é algo pessoal e vai de cada um acreditar ou não. Para os místicos, o que importa é sempre ter bons pensamentos, para que nenhum mal, superstição, simpatia, seja o que for que remeta a energias negativas, não se aproximem. Eu acredito particularmente que é um dia de sorte, como qualquer outro dia. É um dia de você aproveitar as oportunidades que a vida lhe dá para ser feliz e buscar construir sua própria sorte. Ou seja, se alguém vê um gato preto no meio, não precisa ter medo. Não, acredito que não. Independente do dia, é um animal de sorte.